Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, segundo ou dia 8 de maio, se prepara, você aposentado, você pensionista, você beneficiário da Previdência Social, porque eu trago aqui nesse Boletim, nessa manhã de hoje, 5 notícias a quem é aposentado, pensionista do INSS. E saiu na mídia, deu no jornal, você não pode perder. Além da antecipação do 13º salário que vocês vão ter agora em maio, vai ter mais uma surpresa! É, gente, as surpresas não param de chegar para quem é beneficiário do INSS. São várias as informações que estão chegando aqui pra gente e eu tô muito contente pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Então é importante que você assista o Boletim até o final do vídeo, que você fique com a gente, porque tem muitas novidades, tem muita informação chegando, muita informação boa e que eu quero que vocês fiquem por dentro. Então sejam todos muito bem-vindos, obrigada a todos pela audiência, carinho, companhia. Eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo, capital, você está no INSS, um dos maiores e principais canais de previdência social do país. E hoje vou trazer aqui nesse boletim pra gente fazer a abertura da semana, né? Iniciar essa semana com 5 notícias que é de interesse do aposentado, do pensionista do INSS. Então compartilha esse vídeo. Aqui embaixo do vídeo você vai ver que vai ter uma setinha, né? Pra você compartilhar. Compartilhe grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Deixa o like aí também, pessoal, porque o seu joinha, ele nos ajuda muito levando esse conteúdo a quem precisa e eu conto muito com o apoio de vocês, tudo bem? Sem mais demora, vamos para o que interessa, vamos trazer as 5 notícias. Eu vou começar com a primeira, mas antes eu tinha que convidar você que não é inscrito se inscrever no canal, convidar você também a compartilhar, a deixar o like porque nós estamos aqui trazendo pra vocês as principais e as mais importantes notícias. Além disso, gente, é importante também seguir a gente lá no Face, né? Quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, eu vou deixar os links das redes aqui no primeiro comentário na descrição do vídeo pra você conseguir nos acompanhar e não perder conteúdo de utilidade pública. E começando a charada do dia, foi enviado pelo Chiquinho da Viola, né? Que está sempre aqui com a gente. O Chiquinho deixou essa charada, por isso que o agradecimento especial hoje vai pra esse querido. sempre está deixando charada aqui pra ajudar os aposentados a fazerem exercício com a mente, né? Exercitar a mente, se prevenir de doenças como o Alzheimer, de doenças mentais, como exercitando, fazendo exercícios, praticando. E esse exercício já foi provado cientificamente que ajuda nessa estimulação do cérebro, né? Então por isso que a gente participa desse quadro todos os dias. E quem escolhe a charada são vocês. Vocês deixam a charada nos comentários e a gente seleciona uma charada por dia. Por isso, o Chiquinho da Viola foi quem participou, foi quem foi selecionado, né? Pela nossa equipe aqui pra ter a charada aqui no canal. Muito obrigada ao Chiquinho. Vamos ver se a gente acerta? O que é o que é? Onde o boi fica ao meio-dia quando o sol está muito quente? Você sabe? Onde o boi fica ao meio-dia quando o sol está muito quente? Quero ver se você vai acertar. Será que você acerta? O que é o que é? Onde o boi fica ao meio-dia quando o sol está muito quente? Eu quero ver a sua resposta. Eu já vou trazer a resposta que o Chiquinho deixou. E faça como o Chiquinho, gente. Deixe sua charada aí nos comentários. Aqui embaixo tem um botão, né? De comentários. Você clica nele, você escreve. Aí você coloca a charada pra facilitar a gente localizar a sua mensagem no meio de outras, né? E aí você escreve a charada e deixa a resposta junto. Pois sem resposta não tem como ser considerada aqui no canal, tudo bem? Enquanto vocês tentam acertar a charada do Chiquinho, eu vou trazendo as notícias, como eu falei. Cinco notícias pra vocês. Começando com a primeira, que é uma atenção, já que eu peço de vocês aposentados, que é sobre a revisão da vida toda. Gente, a revisão da vida toda nada mais é do que o recálculo do valor da sua aposentadoria. Essa conta, ela leva em consideração, gente, todas as parcelas pagas por uma pessoa desde quando começou a contribuir com o INSS. Mesmo aquelas antes de 1994, que foi quando iniciou o Plano Real no Brasil e a lei de 99, que trouxe reforma da Previdência, permitia que só cálculos, que entrasse no cálculo somente contribuições depois de 94. A partir de 94, né? E aí a revisão veio para mudar isso, para falar, como assim? E quem contribuiu antes de 94 iria perder todas as contribuições? Não pode, né? E o STF levou isso em consideração, o STF julgou, né? E deu aí para vocês essa vitória, que vocês que contribuíram antes de 94 possam ter essas parcelas pagas incluídas no seu benefício, na média salarial, para elevar o valor do benefício recebido por aposentados e pensionistas. E a revisão da vida toda, ela opera por uma lógica contrária à evolução salarial vivida pela maior parte da população, porque ela beneficia quem recebia mais no início da carreira e passou a receber menos depois, né? Muitas coisas acontecem na vida que faz a gente diminuir o salário, mesmo com você com uma idade mais avançada. Pode ser uma troca de emprego, né? Você ficou desempregado, aí teve que se recolocar no mercado com o salário mais baixo. Pode ser uma mudança diária de profissão, pode ser igual no Brasil, que teve mudança da moeda, pode ser muitos fatores. E ela vai beneficiar as pessoas que tiveram bons salários antes de 94. Normalmente, os trabalhadores, eles iniciam a vida profissional recebendo menos e conforme ganha experiência, conhecimento, passa a ter salários mais altos, né? Assim, na prática, o pedido da revisão da vida toda só é vantajoso para aqueles que recebiam salários mais altos antes do dia 1º de julho de 94. E pode solicitar o pedido de revisão da vida toda? Quem cumprir todos os critérios abaixo, né? Tem que ter recebido a primeira parcela de aposentadoria entre 2013 e 2019, ter começado a contribuir com o INSS antes da mudança da moeda vigente no país, ou seja, de julho de 94. Se você se encaixa nos requisitos, você poderá ganhar mais com a revisão fazendo a solicitação, né? Porque não é automático, pelo menos por enquanto. O INSS até tentou bloquear esses pagamentos junto ao STF, falando, alegando que não tem pessoa suficiente, que não tem estrutura ainda para começar a pagar a revisão da vida toda, que ele precisa se adequar e que ele apresentaria um cronograma e pagaria de forma automática os beneficiários que têm direito à revisão, igual ele fez com a revisão do artigo 29. Só que o STF, ele não se posicionou ainda a respeito desse pedido de suspensão, né? Então, por isso que muita gente está preocupado e quer saber sobre a revisão da vida toda, se realmente vão receber, se não vão receber, né? A revisão da vida toda, ela influencia a sua aposentadoria, ela pode dobrar, multiplicar o valor do seu salário, e por isso é importante você ter conhecimento que ela existe para você poder ir atrás dos seus direitos. O STF, ele ainda não deu uma resposta ao INSS sobre essa opção dele apresentar o cronograma de pagamento e pagar automático, né? Ele, por enquanto, manda o INSS pagar todo mundo que os juízes estão emitindo. Só que como o INSS entrou com esse pedido de suspensão dos pagamentos, vamos ver o que o STF vai responder. Ele tem que dar uma resposta, né, para o INSS pagar ou não pagar aquelas pessoas que estão ganhando aí as suas ações, né? E agora, gente, eu quero falar uma outra informação para vocês também, para a gente já começar a semana bem, que é para quem quer sair das dívidas. Tem alguém aí querendo sair das dívidas? Alguém interessado em limpar o nome, em ter um dinheirinho sobrando no final do mês? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, não é não? Só que não é todo mundo que está disposto a ir atrás desse sonho. Não é todo mundo que está disposto, gente, a largar vícios que acabam afundando você cada vez mais, que realmente você mudar de vida vai exigir um esforço de vocês, né? Uma dedicação, um tempo para vocês se dedicarem, para vocês listarem tudo o que vocês ganham, tudo o que vocês gastam, a ver o que você vai eliminar de despesa e muito mais. E eu criei um curso, que é o curso Planner da Riqueza. Ele é um curso que é voltado a ajudar o brasileiro a sair das dívidas. E esse curso, ele teve um sucesso de vendas muito grande. Ele está ajudando muita gente. Eu estou recebendo várias mensagens carinhosas por e-mail em relação a esse curso. E eu estou muito feliz, porque a gente vê o aposentado conseguindo ter um controle financeiro, conseguindo guardar dinheiro mesmo ganhando pouco, né? E moldando hábitos que podem melhorar a vida financeira, a saúde financeira. E é isso que esse curso proporciona. É um curso que você não encontra igual na internet. Por isso, se você tem interesse em realmente sair das dívidas e você quer se dedicar a isso, gente, para você começar a desfrutar do que você merece desfrutar, ter esse salário sobrando, né? Ter pagamento aí que dê para você guardar um dinheiro, fazer uma poupança, ajudar a sua família, começar a se tornar mais independente financeiro. O curso, ele é bem baratinho, tá? O link dele está aqui no primeiro comentário, para quem quiser comprar. Lá tem ferramentas, lá ensinamos vocês a como poupar o dinheiro, mesmo ganhando pouco. Ensinamos técnicas poderosas que vai ajudar você a sair dessas dívidas, a você se controlar financeiramente. Então, é muito legal. Quem não gostar do curso, gente, em sete dias você tem para pedir seu dinheiro de volta e a plataforma devolve o seu dinheiro. Então, é muito tranquilo, tá bom? O link está aí no primeiro comentário, não tem risco. Então, pode clicar, pode comprar seu curso, garantir sua vaga. E uma informação importante, que eu quero compartilhar aqui com vocês também, é que o portador da carteira do idoso de 2023, ele garante o direito à gratuidade do transporte entre os estados, além de vários outros benefícios, né? Esse documento, ele visa o quê? Facilitar a vida da pessoa idosa. E a emissão desse documento, ela pode ser feita totalmente online, gratuita. E eu vou explicar para vocês de uma forma simplificada. A carteira do idoso é um benefício, é um documento que é destinado às pessoas idosas com 60 anos ou mais que recebam até dois salários mínimos individual. A sua renda mensal tem que ser igual ou inferior a dois salários mínimos, tá? Ele é um benefício federal, ou seja, vale para todo o Brasil e o interessado tem que se cadastrar no Cade Único do Governo Federal, através do CRAS aí da sua cidade. Tendo em mão esses documentos, é possível que você, idoso, comprove que sua renda individual é igual ou inferior a dois salários mínimos e que você atende dessa forma o direito de viajar de graça por todo o país de ônibus interestadual. Lembrando que uma empresa de transporte interestadual, ela deve separar duas vagas, reservar, né? Duas vagas por veículo para atender a norma imposta pela legislação vigente. E mesmo que não ofereça gratuidade nas duas vagas, uma das vagas deve conter um desconto de no mínimo 50% do valor, tá? Isso é o que determina a lei. Porque às vezes você não tem um dia certo para viajar, né? Você ainda está pensando. Então você consegue ver com antecedência. Se você tem um dia certo, tem que fazer com antecedência também. Porque se você chega no dia de viajar lá para comprar, pode ser que essas vagas já estejam ocupadas. E aí se você não conseguir vaga naquele veículo, vai ter que esperar um outro veículo que tenha vaga, né? E você vai ter que ficar guardando. Ou comprar a passagem com 50% de desconto. Aí vai ser a escolha de vocês. Por isso que você tem que conhecer e fazer com antecedência, já que é gratuito e é um benefício bem requisitado, tá bom? Agora eu quero trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação sobre a economia. E olha só o cidadão aqui, ó, colocando as contas dele, tudo na panela aqui, ó, para fazer fogo, né? Já que o gás está caro. E ele falou, eu estou queimando os boletos porque ajuda a economizar na hora de cozinhar e também na iluminação. Olha a cara da mulher para ele, né? Então a charge, gente, ela mostra o homem tentando economizar no gás, na luz, queimando os boletos como se estivesse fazendo uma fogueira com tanto boleto que tem para pagar, né? E vocês também estão nessa? Vocês também estão fazendo alguma coisa para economizar no gás, na conta de luz, na conta de água? Vai comentando aí para mim que eu quero saber como que está lidando o aposentado pensionista com os custos fixos, né? Por isso que a gente criou esse curso para estar ajudando vocês aí no dia a dia. E agora, gente, eu quero trazer sobre os pagamentos liberados agora esse mês de abril, né? E nós temos aí, hoje voltou, né? Mais um pagamento. Hoje termina, o INSS conclui o pagamento do mês de abril para todos os beneficiários da Previdência Social que tiveram pagamento no mês. E hoje, dia 8 de maio, segunda-feira, de quem recebe um salário mínimo, o NIS final zero está com o seu salário em conta. Quem ganha acima de um salário mínimo é o NIS final 5 e 0 que está com o seu pagamento em conta. Lembrando que o extrato de pagamento foi liberado para todo mundo, todo mundo consegue consultar, né? O pagamento de todo mundo já caiu, era para ter caído pelo menos. Agora eu quero ver de vocês, né? Eu quero ouvir de vocês. Vão deixando aí nos comentários. Você recebeu o seu salário certinho esse mês? Teve alguém que teve alguma surpresa nos pagamentos desse mês de abril? Que teve algum problema? Teve algum desconto indevido? Alguma coisa estranha aconteceu no pagamento de vocês ou deu tudo certo? Vão comentando aí para mim que eu quero saber? E porque é através dos comentários de vocês que a gente sabe se deu tudo certo ou não, gente. Por isso que é muito importante você comentar, tá joia? E agora eu quero falar com quem precisa de empréstimo consignado. Você é aposentado e pensionista do INSS e tem R$30,00 de margem disponível? Então saiba que você pode contratar empréstimo consignado, tá? A Alô NSS, ela faz toda a intermediação bancária de graça para você. Ou seja, ela acompanha você até o valor cair na sua conta, gente. A Alô NSS é um dos maiores canais de INSS do Brasil. Já é um canal de confiança do aposentado e pensionista. E nós criamos esse serviço de assessorar vocês na contratação do crédito consignado porque tem muita gente passando a perna em vocês. É muita gente cobrando taxas de juros acima do permitido em lei, não enviando cópia do contrato, você nem recebe o contrato, nem lê o que você está contratando, nem sabe o que você está contratando, né? Pessoas que não são transparentes, não são claras nas informações que você vai pagar e você fica confuso, fica com dúvida, não consegue tirar dúvida. Então a gente vendo tudo isso, fora o risco de golpe, né? Já que muitos estão se passando por bancos e financeiras para aplicar golpe no aposentado. Então a gente criou essa empresa, o Alô NSS Soluções Financeiras para poder intermediar o seu contrato junto ao banco e conseguir te ajudar, te orientar sobre os seus direitos, te orientar sobre a questão do crédito consignado, né? Os direitos no crédito consignado. Ou seja, como que funciona o crédito, como que você solicita, a nossa equipe que recolhe os documentos de vocês, confere, a nossa equipe que cadastra a proposta do banco, né? Junta ao banco para garantir que você não está caindo em um golpe, para garantir que está tudo certinho. Aí o banco, ele faz, gerando lá a proposta, vai enviar o link de formalização com o contrato. E aí nessa hora a gente envia para você. Por quê? Assim você consegue ler o contrato. E depois que você lê, se você concordar com tudo, né? Que está ali, ver que está tudo certinho e tal, você vai assinar com a sua biometria facial, que é o meio de assinatura mais segura do mundo, né? Para provar que é você mesmo. E aí você assinando, você vai conseguir ter o seu contrato, a cópia no seu celular. Ou você pode mandar para o seu e-mail, ou você pode acessar para o seu computador, ou você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser, né? Você vai ter a sua cópia de contrato. E aí a nossa equipe vai continuar acompanhando, né? Para ver se a assinatura foi certa, se o banco aprovou mesmo, se finalizou com a aprovação para cair na sua conta, se caiu na sua conta. Então a gente acompanha até você confirmar que o valor já está na sua conta. Tudo isso de graça, tudo isso para te dar segurança, comodidade, para você não ter que sair da sua casa, para você não correr risco de ser enganado no banco. Tem pessoas que vão direto na agência bancária e é lesado lá, pessoal. Então por isso, não acho que você está seguro indo só na agência direto, não. Você tem que ter conhecimento do que você está contratando, ter a garantia de que realmente está fazendo uma contratação com base na lei, né? E para isso, você tem que ter alguém de confiança, alguém que você confie para te ajudar. Por isso que eu falo, até se você vai presencialmente, vá com alguém que você confia, que entende de crédito para te ajudar, para questionar o gerente, para olhar as taxas, ver se realmente o contrato está certinho, se não estão embutindo taxa indevida, empréstimo pessoal, saquem de cartão indevido, coisas indevidas no seu contrato. Tem muita gente que veio aqui no Alô INSS solicitar o cartão na semana passada, a gente foi olhar, quase a maioria das pessoas que solicitam o cartão de crédito consignado não tem mais o acesso. Por quê? Porque já são pessoas que já solicitaram e não sabiam. Porque quando foram contratar empréstimo lá atrás, o que fez a pessoa? A pessoa pegou o empréstimo e colocou o cartão junto. E a pessoa não sabia, ficou sem saber. Quando ela foi ver, estava com uma dívida enorme no banco, porque como ela nunca pagou a fatura, ela foi ali e estava pagando, achando que era só o desconto do salário, se enganou, se deu mal. Então, olha como é isso, né? É triste ver esse tipo de enganação. Por isso que a gente está aqui intermediando, principalmente quem tem margem disponível. Porque são as vítimas mais fáceis para os bandidos de cair, né? No golpe, na ilusão. Então, por isso, se você tem margem, você quer empréstimo, chama a nossa equipe. A gente vai te ajudar de graça. E hoje, a financeira atende, normalmente, das 9 às 18, DDD 91, número 9, 8877-0143. É só chamar a nossa equipe, que a gente vai te ajudar, vai intermediar seu contrato, vai ver sua margem, tá bom? Precisou de cartão de crédito consignado, nossa equipe também está solicitando. Refinanciamento, portabilidade, tudo isso a gente consegue olhar para ver se tem algum banco interessado aí na sua proposta, no seu cadastro, para poder te oferecer algum crédito. Então, pode chamar, pode confiar, é de graça, você não paga nada para a Loa NSS. Lembrando que o único número que a gente conversa com vocês é esse que está aqui na tela, DDD 91, número 9, 8877-0143, e o link está aqui no primeiro comentário. Agora, eu quero falar a respeito do 13º salário e também falar dos 100 anos de previdência. Gente, eu gosto de falar dos 100 anos de previdência porque esse ano estamos vivendo os 100 anos de previdência social. A Lei Eloy Chaves, como ficou conhecida, ela obrigou cada companhia ferroviária da época do país, né, a criar uma caixa de aposentadorias e pensões conhecida como CAPS. Esse departamento, eles eram encarregados de recolher a contribuição do patrão, dos funcionários e também pagar os benefícios aos aposentados e pensionistas. E com anos depois, 58 milhões de pessoas contribuem com o sistema previdenciário do país e quase 38 milhões recebem seus benefícios todos os meses por meio do INSS. Ela é hoje a fonte de renda de uma enorme parcela das famílias brasileiras e certamente é a base para o desenvolvimento da economia nacional, seja de forma direta ou indireta. Asegurar a sustentabilidade do setor com foco nos direitos do trabalhador é função primordial dos três poderes da República. Quem destacou isso foi o senador Paulo Paim. A Previdência Social, de acordo com o senador, deu passos largos em direção à justiça social durante esses 100 anos de existência. E é com muito orgulho, né, que todos nós fazemos parte aí da Previdência Social. E agora, gente, vamos falar do 13º salário. Além de receber aposentadoria todo mês, os beneficiários desse sistema também têm direito ao 13º salário do INSS, que normalmente é pago aos segurados no segundo semestre do ano, que é agosto e novembro, né. Mas a gente teve essa feliz surpresa do governo no final dessa semana que passou é sobre a antecipação. Também tem direito ao 13º salário do INSS as pessoas que entraram em licença maternidade, os demais segurados assistidos por benefícios previdenciários, como auxílio doença, pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, aposentadoria. E é por isso que a antecipação do 13º salário foi tão necessária e tão importante, porque ela abrange muitas pessoas, são mais de 30 milhões de beneficiários que vão se beneficiar agora com a antecipação do 13º. E vocês ganharam uma grande surpresa do governo, né. A primeira parcela foi oficializada para ser paga agora em maio. O Lula autorizou, o Lula assinou e foi antecipado o 13º para vocês, todo o Brasil, viu, gente. A primeira parcela vai ser paga agora em maio junto com o pagamento do mês de maio e a segunda parcela vai ser paga em junho junto com o pagamento do mês de junho. Agora eu quero saber se vocês gostaram da novidade, se vocês gostaram da antecipação, você já programou o que vai fazer com o seu 13º? Você vai guardar ele para usar no final do ano? Você vai comprar alguma coisa, algum item? Você vai pagar dívida? O que você vai fazer com o seu 13º? Vai comentando aí, é importante para o governo ver o que os aposentados estão fazendo com esse dinheiro, por que os aposentados queriam tanto, por que foi importante a antecipação, mas só vai saber com você comentando, com você se manifestando. Então aproveita que o nosso canal é um dos maiores de NSS do Brasil e a gente está aqui dando essa oportunidade de você se comunicar, de você se posicionar para que o governo, quem sabe, possa assistir esse vídeo, possa ver os comentários e isso possa abrir oportunidades de mais benefícios daqui para frente para vocês, né? E a gente vê, né? A gente comemorou 100 anos de Previdência, mostrou a importância para as pessoas, como que ele mudou durante os anos e sabendo dessa importância que a Previdência tem, o governo, pelo menos, criou o Ministério da Previdência, no governo anterior era só uma Secretaria de Previdência, agora voltou o Ministério, estão definindo várias questões de alteração na lei, nos benefícios previdenciários e vocês vão ficar sabendo porque eu vou trazendo aqui todo dia para vocês e, além disso, agora vocês possuem a antecipação, finalmente, do 13º salário, era algo que vocês queriam, aliás, o 13º já é um direito de vocês, né? As pessoas precisam desse dinheiro e, finalmente, chegou em uma boa hora, ela pode abrir oportunidade para outros benefícios ainda esse ano, conforme o próprio governo prometeu e agora a gente vai acompanhar e cobrar por mais melhorias ainda, depois, junto, gente, poderemos avançar muitos projetos importantes dos aposentados e pensionistas no Congresso, por isso que é importante ter o seu apoio. E para encerrar o boletim de hoje, encerro com uma dica para os aposentados. Vamos falar de finanças porque a maioria está endividada, a maioria está com o nome sujo, a maioria nem margem mais tem para empréstimo, né? E muita gente tem enfrentado dificuldade para colocar as finanças em ordem, não é mesmo, gente? Não sobra praticamente nada de dinheiro depois de pagar as contas do final do mês e fica pensando o tempo inteiro como administrar a minha aposentadoria, como conseguir organizar essas contas, né? Por isso que a gente falou do curso, por isso que o link está aqui no primeiro comentário para vocês. E quem não está conseguindo quitar as dívidas, gente, calma que tudo tem solução, tá? Eu vou trazer algumas dicas de graça aqui para vocês agora nesse boletim para você saber algumas boas práticas sobre a gestão financeira do seu orçamento que pode ficar mais eficiente e funcional. A primeira dela é você analisar a sua situação financeira atual, afinal, não tem como pensar em economizar sem saber, né? A sua finança. O segundo é evitar gastos mais do que sua aposentadoria. O terceiro é você comprar à vista sempre que você puder. A quarta dica é estabelecer um teto mensal para as despesas variáveis. A quinta dica é você pensar no futuro e definir seus objetivos financeiros para que você na sexta dica possa montar uma reserva de emergência e o correto é que essa reserva tenha ao menos três vezes o que você recebe por mês para se manter pelo menos por três meses. Se aconteceu um bloqueio de benefício algo do tipo se o benefício fosse bloqueado hoje você teria dinheiro guardado para se manter por três meses? Eu aposto que a maioria não, né? Até mesmo que já foi provado através de pesquisa e estudo que o brasileiro não tem hábito de guardar dinheiro, gente. E fazer um curso de como administrar o seu dinheiro é importante por isso que a gente fez o link aqui do curso para você. E nunca deixe de estudar, gente. Nunca deixe de se esforçar. Afinal, economizar é um esforço diário. São pequenas mudanças. Não precisa fazer mudança drástica, não. É pequenas mudanças pouco a pouco que vai ajudando. Quando você tenta mudar de uma forma radical isso nunca dá certo, né? Você tem que se adaptar a pequenas mudanças. E a resposta da charada do dia que é o que é onde o boi fica ao meio-dia quando o sol está muito quente. Sabe qual é a resposta? Na sombra, ué. Porque se o sol está muito quente ele vai para a sombra, gente. Está aí a resposta da charada do nosso querido escrito Chiquinho da Viola de Aparecida. Um beijo para você, um beijo para todos da Aparecida. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o nosso boletim de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo. À tarde tem live. hoje, gente, estamos iniciando a semana. Muita novidade vai sair ainda. E aí saindo novidade à tarde na live eu trago para vocês. Então não perca, tudo bem? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Beijo grande e até logo. Tchau.